E aí amigas e amigas do canal Supermercado dos Heróis. Vamos para mais uma gameplay. Fortnite, vamos lá. Estou de novo aqui com a Phoenix Negra, porque a última vitória não teve muita graça, porque os oponentes se mataram e eu não fiz nada. Vamos lá de novo. Vamos lançar. Ônibus, balão. Vamos lá. Saltando. Vamos ver aonde eu vou cair. Eu vou naquele vilarejo e tem um disco voador lá perto. Eu gosto de ir lá coletar. Sempre de olho no desembarque, para já não ser surpreendido. Deixa eu garantir uma arma. Não tem nada. Já estou escutando uns tiros por aqui. Vamos lá. Jean Grey do X-Men. Phoenix Negra. Já peguei uma arminha aqui. Vamos coletar. Pegar bastante bala. Olha só o escudinho. Galzinho. Oh, escudão. Oh, escudão. Errei. Devia ter tomado o escudinho. Já tem o pessoal por aí. Eu não tiro o foco da coleta, não. Só se vier aqui cara a cara. Olha só. Opa, o sapo. É, agora eu fiquei com esse escudo em 70%. Agora se eu não perder um pouquinho, vai ser complicado. Aí não dá para completar. É 50 e 50. Opa, já me acharam. Opa, já me acharam. Opa, já me acharam. Eu quero chegar na final de novo, porque a última eu ganhei, mas não teve sabor de vitória, não. Foi curioso. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi um duplo KO no Fortnite. Eu só tinha visto isso no Mortal Kombat, no Street Fighter. Eu já tenho um pessoal aqui perto, mas eu não quero confronto, não. Tô fugindo de problema. Vou descer pela água, tranquilinho, sem chamar atenção. Eu gosto de jogar furtivamente. Tem que se locomover sempre prestando atenção em cada cantinho, né? Para não ser surpreendido. Como eu disse, eu já ando escolhendo um cantinho para me esconder. Porque eu não me movimento sem pensar onde eu vou ficar adiante. Aqui é o lugar que eu tive a primeira vitória com o Batman, que foi legal. Aqui é um bom lugar, mas a tempestade vai demorar para fechar ainda. Já estou escutando o trovão, mas a tempestade não imbicou nem no mapa ainda. Agora sim, ó. Já tô vendo a pontinha dela ali. É, vou ter que me mover. Vamos lá. A arte do jogo sempre é impressionante. Eu sou suspeito porque eu acho muito bonita a arte desse jogo. As cores, é... Eu acho fantástico. Opa! 25 jogadores. Tô por aqui. Até agora nenhum susto. Só fui abordado uma vez, mas sai fora. Telefone. . Vamos lá, não posso te chamar, mas não estou. Eu vou te conceder de andar. Boazinha a caminhonete. Olha o dinossauro. Mistérios daí. Parece a ilha de lost aqui, e uns mistérios. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou poder completar. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Continuo me armando Não deixo passar nenhuma balinha não Estou ouvindo um carro por aqui Então não deixo習ar Vou subir o morro Vou lá para o círculo branco Sempre andando abaixado De olho em cada cantinho O carro Dinossauro, tem dinossauro por aqui Ah, lá fora Tem alguém na casa Opa Passou direto O pessoal se achou Opa Para ele Vem cá Opa Aí pediu A coisa eu tapei aqui Cada gota de escudo É valioso Está por aqui Três Só tem mais dois Deixe eles se acertarem Eu pego o último Vai fechar Vou fechar por aqui. Estou vindo um baúzinho. Não, deixa quieto. Já estou bem. Grande chance de fechar nessa casa. Mas normalmente a tempestade tira a gente de ambiente interno. Raramente fecha dentro de um ambiente fechado como uma casa. Mas está propício aqui, viu? Estou achando que vai fechar aqui. Não, vou ter que me mover um pouquinho. Andar de cima, talvez? Não, é lá fora mesmo. Opa! Só tem eu e o cara. Agora que eu vi. Vamos ver. Ele está aqui fora. Vai chegar o balão. Vamos ver. Quem sabe ele vai lá atrás de suplemento. Estou liberando a tempestade. Pelo menos de trás não vem ninguém. Todo cuidado é pouco. O cara deve estar por aqui. Opa! Olha ele ali. Vai lá pegar. Vai pegar, suplemento. Boa! Agora sim. Teve um gostinho de vitória a mais. A última partida eu ganhei, mas não teve graça. É isso aí pessoal. Mais uma vitória. Canal Supermercado dos Heróis. Inscrevam-se. Dá o like. Comenta. E compartilha. Show de bola. Até a próxima. Vamos curtir aqui a tela de vitória. Até a próxima. Até a próxima pessoal.